O meu K-Box chegou, olha a quantidade de canal, olha a qualidade da imagem do negócio, hein? Caramba, tanto! Olha isso! Show de bola, né, maninho? Fala aí, olha aqui. Nossa senhora, tudo isso! Série, olha a quantidade de série, mano. Mas como foi o nome daquele primeiro que tu falou? É o quê? Que você perguntou um litro de não sei o quê e olha disso, como foi o nome do outro que eu não entendi? De mijo? Não, você falou um outro. Falou mijo, aí falou gaisóilina. Gaisólo. Como? Gaisólo. Como? Gaisólo, porra! Gaisólo é o mesmo óleo disso. Oxe, como é que eu lasco? É o mesmo óleo disso. Mas eu não... Desculpa, cara, é que eu não entendi mesmo o quê que tu falou aí. Eu não entendi, caralho. E não? Não. Rapaz, você tem que ir no doutor mandar destapar esses ouvintes seus. Oxe, vai te lascar. Tá bom. Tu vai muito ao médico? Nem tenho vontade. Vai em doutor Luiz Pinto. Que porra de doutor Luiz Pinto agora? É doutor Luiz Pinto. Doutor Luiz Pinto é verdade. É o cara... Como é que é o nome do médico que examina o... É o... Proctologista. Pronto, proctologista. Ele é cliente de doutor Luiz Pinto. O dedo de doutor Luiz Pinto parece meu braço. É doido, mano. O cara vai levar uma dedada do dedo de Luiz Pinto no organismo dele. Só pode juntar, segurar alguma coisa. Se ele comer, foi, ó. Porque o mais... Comido, se ele comer, é batendo em cima e descendo. O dedo dele... Olha aquilo ali, ó. Criando, olha o dedo pra ele. Olha ali. Ó. O E.T. Sério mesmo, olha ali, olha ali, Tiringa. Olha ali. Olha o tamanho do dedo dele. Não, o Diluiz Pinto é o dedo. E ó. Oxe. O E.T. E a grossura do dedo dele. Como foi que foi mesmo quando tu fez o exame lá da próstata? Esse filho da puta me iludiu, mas ele levado pra lá e disse, Vamos fazer um exame. Digo, exame de quê? De S.I.D. Eu digo, eu aguentei, né? Tudo bem. Tiraram o sangue. Quase um litro de sangue. Exame da peste aqui. Aí, terminou e disse, Vai lá no vaso, dá uma mijada lá, que é pra moda e olha como é que tá. A urina. Fui. Aí, quando vim, quando tá bom, vim, quando cheguei e disse, Vai lá pro quarto. Eu digo, buscar o quê no quarto? Eu dou um toque. Eu digo, toque como assim? Eu digo, com o dedo. Eu digo, você vai dar na puta que lhe pariu, seu filho de rapariga. Vai estourar a porta. Carre bagaço. Vai dar toque em seu pai, seu filho da puta. Eu não sinto nada que eu vou fazer. Tá certo, né? Então, tá vendo? Não tá nem sentindo nada. Faça tudo. Não, eu não sinto nada, porque eu vou fazer o exame. Pra que eu vou fazer? Agora, o homem com o dedo não, vai uma estaca. E ele queria fazer o quê? Oxê. Pode dar um toque. E como era isso? Com esse dedo aí, ele disse, O cara que leva uma dedada com esse dedo aí, no organismo dele, só pode juntar sempre com o reforio. Ô papelão. Mas, não sei, não se segura não, pô. Ô Tiringa. E ele queria botar o dedinho dele lá onde? Hã? Aí, como é que faz o exame? Agora é. Onde era? Charles fez o exame, Tiringa? Fez? Tá viciado quando ele vê uma... Quando ele vê uma enfermeira ou um doutor de branco, ele já valeu a vinda não. Eu quero o negócio da feira. Mas, e o doutor Luiz Pinto queria botar o dedo aonde, hein, Tucho? No cu. É, botar o dedo no cu de teu pai, filho de rapariga. Poxa. Aí, botar o dedo no cu de frio de teu pai, filho de rapariga. Eu não queria não, ele botou, é porque ele não assumiu. Quem? Ele botou, eu morro. Quase morreu mesmo. Ai, que lascamos. Tota de lascar não, doutor Luiz Pinto. Do quem? Ainda hoje ele me rodeu, eu digo, você fala fila da puta, eu quero dar uma chamada, uma pregada, uma capa de sua costela com essa faca velha aqui, que você vai para o inferno. Aí você vai fazer exame. No inferno. Tu é doido, não deveu, aquilo ali é uma safadeira. Depois de se aviciar... Já pensou? Depois de velho? Tem menino por aí, quando vem uma enfermeira, já vai lá. É agora. Caralho. Tem uns conhecidos meus lá na região, lá no Pernambuco, principalmente um genro meu. Um genro. Pronto. Quando ele vê um... De longe, ele vinha no multidão de gente, ele vê um vestido de branco assim, ele olha de cá. E é um doutor. Ele já vai lá por o arceiro da beira da parede, da rua, vira a bunda. Eu digo, ah, você está desgraçado. Avicê. Avicê. Oxe, tu é doido. Ainda mais se for uma estaca que nem de Luiz Pinto. Não. E olha o nome do cara. Luiz Pinto. Caralho, que nome para um proctologista, né? É, é o melhor. Segundo dizem, é o melhor da região, realmente. Segundo dizem ou tu que está dizendo? Não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz, mas quando for preciso, eu vou fazer. Claro que eu não vou fazer com ele quando eu sou doido. Se o cara fizer exame com ele, nunca mais anda de bicicleta, não monta a cavalo, não sobe escada. Não, não é fudido. Não, não é fudido. Ah, isso aí não é problema, mano. Agora comida, você vai pagar o tenis de mim descendo para baixo. Oxe, tu é doido. Bora.